Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, é pra te pique Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Então, por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo Seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo em você Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em você Eu só penso em nós Então, por favor, não desligue agora Não depende de mim Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Se não dá mais me fala Não precisa todo dia Essa guerra em nossa casa, não Você só machuca meu coração Todo dia é brigar na sala Na cama, na hora que tá com medo Nem se fala, não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Eu vou te esquecer, não vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Com o Antônio à noite do que eu faço com o Antônio Ale E eu vou dançar e esquecer do passado que você me fez Se não dá mais me fala Não precisa todo dia Essa guerra em nossa casa não Você só machuca meu coração Todo dia é brigar na sala Na cama na hora que tá com medo nem se fala não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Ale fica cheado Eu vou dançar e esquecer do passado Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Ale fica cheado Eu vou dançar e esquecer do passado Que você me fez Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que você me fez Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Só eu te amei Romeu, a voz que apaixona Eu sei que você vai rir Vai falar que não Que o amor é assim Uma contramão Eu sei vai passar Então deixa assim Eu fico vendo os poucos se afastar de mim Porque você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Supervis de visão Eu te digo, meu amor Que o nosso amor já deu Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir Vai falar que não Que o amor é assim Uma contramão Eu sei vai passar Então deixa assim Eu fico vendo os poucos se afastar de mim Porque você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Supervis de visão Eu te digo, meu amor Que o nosso amor já deu Vai se lembrar de nós Que um dia foi meu sonho Mas sofrimento faz A gente acaba acordando Você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Supervis de visão Eu te digo, meu amor Que o nosso amor já deu Porque você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Supervis de visão Eu te digo, meu amor Que o nosso amor já deu Romeu A voz que apaixona Eu jurei Eu falei Que não ia me apaixonar Tô no algo outra vez Tendo suas fotos no celular Acreditei Nas suas juras de amor E agora desconhece Você me tratou Como um bobo Você esqueceu Você esqueceu Do que me falou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Porque me enganou Romeu A voz que apaixona Acreditei Nas suas juras de amor E agora desconhece Você me tratou Você me tratou Como um bobo Você esqueceu Do que me falou Pra mim você mentiu 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 Fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Pra mim você mentiu 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 Fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou E agora me deixou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Música Parei Pensei Quase travei Será Que agora eu vou passar além Será que eu vou ficar de boa Pegando outra E vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já dispensei a gata Que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito Mais que eu cabia Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É aquela coisa né que é pra ver O cara quando sonha E mete as cara no mundão Aí diz eu vou conseguir Eu acredito em mim Eu sou meu fã O cara consegue, mas o cara tem que querer A dificuldade tem o cara, vai vir dificuldade Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui a um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só os menor hoje de Porsche Abra a janela pro vento bater Que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Acredite, persista Creia no seu sonho que um dia cê chegará Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui a um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só os menor hoje de Porsche Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Lá, 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 ya, 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 ya A CIDADE NO BRASIL Se eu te liguei, não ouvi o seu alô Nem acreditei, não tem nenhum mês Que você disse tudo acabou Será que ele vai te fazer feliz? Como eu não fiz, você vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Romeu, a voz que apaixona Vi no seu stories que já tem um novo amor Se eu te liguei, não ouvi o seu alô Nem acreditei, não tem nenhum mês Que você disse tudo acabou Será que ele vai te fazer feliz? Como eu não fiz, você vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Pegando várias Pensando em você Depois que o fogo apaga Eu fico na deprê A gente terminou Mas eu não terminei Você me superou Mas eu não superei Ah, foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei Natalha Natalha A gente terminou Mas eu não terminei Você me superou Mas eu não superei Ah, foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natalha Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natalha Natalha Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa simpilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem ritmo Não tem plateia, não tem bebida Uh, 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 uh Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um peixe do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas fatas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um peixe do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas fatas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um peixe do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas fatas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp quando der vontade Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Rúmero Rúmero Sei que errei por te trocar Um prato de casada em seu valor Mas eu erro Vou manter a mulher que eu quero Meu amor Agora é grande a saudade aqui da tua boca Quem dera ter a chance E consertar as coisas Cair na cilada Negra Nega Marambu Pois sua amiga Talarica Me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar Pois sua amiga Talarica Me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar Rúmero Rúmero Agora é grande a saudade aqui da tua boca Quem dera ter a chance E consertar as coisas Cair na cilada Negra Arrumaram Pois sua amiga Talarica Me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar Pois sua amiga Talarica Me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar Pois sua amiga Talarica Me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar O seu coração não teve dó do meu A voz que apaixona Que você deixou Agora não quer ser arrasto O seu ex Não lhe convintar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu E você perdeu Mas é que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Então você perdeu Romeo A voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei Mas curei da saudade Que você deixou Agora não quer ser arrasto O seu ex Não lhe convintar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu E você perdeu Mas é que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Então você perdeu A voz que apaixona O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva em mim Tantas noites sem fim Insônias desse amor Sem par não te tirei De mim Sem ti O meu mundo não tem sol É só escuridão No meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Romeo A voz que apaixona O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva em mim Tantas noites sem fim Insônias desse amor Saipa não te tirei De mim Sem ti O meu mundo não tem sol É só escuridão No meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão O meu mundo não tem sol É só escuridão O meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Como disse o DJ Ives Eu ouvi Brasil Eu ouvi Hit Chama Romeo Oh baby Meu cheiro está grudado No meu cobertor Tu não sai da minha mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Sentando gostoso Com o olhar baixinho Dizendo Não para Não para Tu gemendo Com o olhar manhoso Dizendo Pra mim Dá tapar Na tua raba Eu Tô com saudade De te deixar louca De beijar na boca Chamar de safada No espelhado Longe dos suados É puxão de cabelo É tapo na raba Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar na boca Chamar de safada No espelhado Longe dos suados É puxão de cabelo É tapo na raba Tô com saudade Dona em silicone E pague com xereca Tua raba Tua raba Oh, baby Meu cheiro está grudado No meu cobertor Tu não sai da minha mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar baixinho Dizendo não para, não vá Tô gemendo com o olhar manhoso Dizendo pra mim da tapa na tua raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar tua boca, chamar de safado No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar tua boca, chamar de safado No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Para, não fala Solteiro, cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Vou te dizer, se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo Seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria E correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor Para, não fala Solteiro, cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Vou te dizer, se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo Seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria E correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Eu não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Eu não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudades, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você, eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso crer Tô precisando tanto desse seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudades, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você, eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso crer Tô precisando tanto desse seu amor Tão porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E pode ser uma tranquila Eu tô de boa aqui no sofá Sua mãe tá me mostrando suas fotos de uns anos atrás E tá linda demais E uma foto sua com o amiguinho seu Você de Julieta e ele de Romeo A sorte dele aqui naquele tempo ali Cê não me conheceu A menina cresceu O vestido que era longo hoje tá decotado Eu posso até não ser seu príncipe encantado Mas eu sou, mas eu sou Eu sou seu corpo arrepiado Cama, pá, dançado Eu sou aqui, beijo demorado Conjunto safado Eu sou um ciúme passageiro Mas eu sou com medo de perder você Eu amo você E que Romeo quer O melhor conto de fadas Vai ser sempre eu e você E tá linda demais E uma foto sua com o amiguinho seu Você de Julieta e ele de Romeo A sorte dele aqui naquele tempo ali Cê não me conheceu A menina cresceu O vestido que era longo hoje tá decotado E eu posso até não ser seu príncipe encantado Mas eu sou, mas eu sou Eu sou seu corpo arrepiado Cama, pá, dançado Eu sou aqui, beijo demorado Conjunto safado Eu sou um ciúme passageiro Mas eu sou com medo de perder você Eu amo você E que Romeo quer O melhor conto de fadas Vai ser sempre eu e você Eie, 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 eie Vai ser sempre eu e você Eie, eie, eie Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só Tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu E só tem eu Volta pelo amor De Deus A foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Na legenda que falava de amor Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Se não for eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Se não for eu 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 Se não for eu 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 Se não for eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.